A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se reuniu hoje para discutir o planejamento estratégico dos trabalhos iniciais de 2023. A primeira ação do colegiado foi a aprovação de requerimentos de convite aos ministros da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Agrário para prestarem informações quanto às diretrizes e os programas prioritários de suas pastas. Para aquecermos os motores, iniciaremos neste ano nossa agenda de trabalhos com o comparecimento, a partir da semana que vem, ao longo de três semanas, dos ministros de Estado sob a égide desta comissão. Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e, posteriormente, o último, Pesca e Aquicultura. A princípio, o cronograma sugere a presença dos ministros Carlos Fávaro no dia 23 de março, Paulo Teixeira no dia 30 e André de Paula no dia 13 de abril. No entanto, a ordem pode ser alterada, pois o ministro da Agricultura viaja à China na próxima semana. Sob a justificativa das recentes invasões de terras e temor do chamado Abril Vermelho, O senador Sérgio Moro sugeriu que o primeiro a ser ouvido seja o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Porque existe toda uma discussão, ameaça, uma percepção, nuvem no ar, não sei se real ou imaginária, de que haveria um abril de invasões de terras. E me parece que o ministro é muito ligado a esses movimentos. Então talvez fosse interessante, não sei qual que é a ordem planejada, mas nós ouvimos antes de abril. Além dos três ministros ligados à agropecuária, a senadora Tereza Cristina propôs ouvir também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas o requerimento não chegou a ser votado. No segundo momento, depois de ouvir os três ministros que hoje falam pela agricultura brasileira, seja ela pequena, média, grande, a gente ouvia a nossa ministra do Meio Ambiente. Porque hoje o serviço ambiental, eu vou fazer um requerimento para a senhora, mas já colocando na nossa pauta a ministra do Meio Ambiente. Até porque nós temos hoje alguns problemas muito complicados, que tem aí a transversalidade entre a pasta da agricultura com o meio ambiente. A ex-ministra da Agricultura também comentou a reestruturação do governo Lula e demonstrou a preocupação com relação aos dados da agricultura. Durante o período que eu estive à frente do Ministério da Agricultura, nós começamos todo um trabalho através da Conab. E junto com alguma transversalidade com a Embrapa, que nos ajudava, e técnicos muito especializados da Conab. Nessa nova reestruturação que o novo governo fez, esse departamento, que se não me engano se chamava de pai, ele não vai ficar muito difícil com as atribuições que eu vi na medida provisória de reestruturação, ele continuar fazendo esse importante trabalho, porque nós não podemos depender, o Brasil sendo hoje o terceiro maior produtor e o primeiro, o segundo e o terceiro, na grande maioria dos produtos agropecuários, nós não podemos depender de informações de concorrentes. Nós precisamos ter as nossas informações corretas, então também era muito importante chamar o presidente da Conab, eu não sei se já está nomeado, para vir aqui para dar essas explicações, independente de onde a Conab vai ficar. A presidente da comissão, senadora Soraya Tronic, afirmou que gestores da Conab, da Embrapa, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, também deverão ser ouvidos. Nossa equipe entrou em contato com as assessorias dos ministros da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, e até o início desta edição, as pastas de André de Paula e Paulo Teixeira se manifestaram e disseram que os ministros devem comparecer, mas aguardam a data que será definida pela comissão. Já a assessoria de Carlos Fávaro informou que aguarda o retorno do ministro que cumpre a agenda no Uruguai para dar uma resposta sobre o assunto.